tudo joinha belezinha com vocês pessoal então hoje eu vim trazer mais um gênero da orquídea é uma orquídea que eu queria daí eu encomendei né e caiu meu celular aqui então a gente é brasileiro né e daí a gente gosta de improvisar as coisas né então eu ponhei aqui num cachepô pra mim gravar né então ó essa daqui que vocês estão vendo é a orquídea galeandra chamada de orquídea chapadenses né galeandra chapadenses que latim gale quer dizer capacete e andra quer dizer homem capacete de homem por causa da sua borda aqui assim é e também ela é tem 40 gêneros né de dessa planta dessa orquídea e ela vai ser um desafio para mim pois é a minha região onde eu moro é no Paraná né então aqui faz muito frio mas eu tive é alguns algumas coisas boas com o gênero cataceto né é então eu acho que eu vou me dar bem com ela também se Deus quiser então eu vim apresentar minha nova orquídea para vocês ela é um porte pequeno ó vem nesse vasinho pequenininho então é uma orquídea que entra em dormência né como os catacetos né mas ela tem a forma parecida com a citorpótio é eu acho que ela é mais parecida o mais bonito dela pessoal olha só não parece que são beija-flores voando olha só que bonitinha parece sim um beija-flor então pessoal ela é encontrada na bolívia né e é do méxico também é encontrada também é a sua a metade da 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 espécie né ela é encontrada em Goiás e na Amazônia na floresta então ela pode ser encontrada vegetando de modo epífita rupícula e terrestre tudo ao mesmo tempo então olha que orquídea mais fascinante né então olha só então ela tem os os bulbos dela a parte aqui ela já caiu as folhas né ela cai como de do gênero né ela entra em dormência olha só como ela é familiar com a orquídea citorpódio olha aqui a citorpódio né é uma orquídea bem grandona ó o bulbo que cai todas as folhas né ó então ó muito parecida né só que miniatura só que a floração vem por cima como as das encícleas já que a citorpódio vem da base aqui ó uma haste enorme com várias flores né então essa é a citorpódio e aqui pessoal está a gênero cataceto né então olha só ela tem umas folhas bem grandes ó também cai todas as folhas né e a floração ainda essa daqui não floriu não floriu ainda mas espere que floresça então eu vou replantar essa minha é galeandra né num não sei se vai ser no nó de pinho né ou se vai ser nesse cachepozinho aqui ó deixa eu trazer ele mais pra cá pra vocês verem então eu não sei bem aonde eu vou replantar e daí assim que eu replantar eu mostro tudo pra vocês pessoal então esse foi o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado e que Deus abençoe o dia de vocês esse final de semana e se você é novo por aqui tá conhecendo agora esse gênero de orquídea já se inscreva no meu canal que eu vou trazer outros gêneros de orquídea de outras espécies né também aqui você encontra outras coisas também é então já se inscreva se você gosta de natureza este é o canal certo pra vocês fiquem todos com Deus beijos da Cris até o próximo vídeo fui